Aos 20, o mundo se abre, o leque das escolhas se mostra infinito, nada parece ser pra já. Aos 40, 50, a vida parece que fechou o corpo das janelas, tudo que tinha pra acontecer, já aconteceu. Agora é poder, quanto é trabalho, prazo, pressão, estresse. Você não é ainda velho, mas também não é mais novo. Tudo parece que já foi, como se as conquistas possíveis já estivessem definidas e que quem não chegou lá, não chega mais. A partir dos 55, as coisas podem mudar. Depende se você fez o seu dever de casa, ou seja, mergulhasse em si mesmo, conseguisse algum equilíbrio econômico e continuasse com saúde emocional e física. É como se abrissem novos portais, se ampliassem as possibilidades de sermos nós mesmos, de finalmente desfrutarmos de um sentimento de liberdade. Não precisamos de aprovação alheia. É como se finalmente ligássemos o foda-se...